Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal. E hoje com o Zara com um vídeo aqui de Black Ops 3, quem me conseguiu essa gameplay foi o Charlie. Uma gameplay muito boa aí que ele conseguiu pegar, acho que foi 34 barra 7, acho que foi. Mas o assunto de hoje não é sobre a gameplay, é pra nós conversar um pouco sobre o canal e esclarecer algumas dúvidas de vocês também. Então assista até o final, porque é muito importante, beleza? Bom gurizada, o que que eu vou começar falando aqui é sobre porque que não tá tendo vídeo de COD no canal galera. Bom, essa semana tá sendo bem complicado, se vocês não tão ligado. Eu acabei de fazer o maior investimento do canal aí no Playstation 4, eu paguei dois mil e poucos reais aí no Playstation 4. O maior investimento que eu já fiz no canal. E por que que não tá tendo vídeo de COD cara? Por causa do Playstation 4 galera, eu tô baixando as atualizações dos jogos, tô baixando os jogos também. Inclusive eu queria agradecer um inscrito, acho que o nome dele é Vinícius. Eu queria agradecer demais galera, eu peço também que vocês agradeçam a ele. Que ele conseguiu o GTA e o COD AW pra mim também. Como eu peguei o Playstation 4 galera, eu fiquei totalmente quebrado galera. Não tem dinheiro pra absolutamente nada. Então graças aí ao nosso inscrito aí, consegui pegar uns joguinhos marotos pra nós conseguir trazer vídeo. Eu quero trazer vídeo de AW no PS4 e quero fazer live de GTA também com vocês. Então agradeçam aí aos inscritos aí, ao Vinícius, que conseguiu a conta pra nós poder tá fazendo isso aí pro canal cara. Bom, o motivo de não ter vídeo é esse. A minha internet é ruim, vocês estão ligados. Então já faz 3 dias galera que tá baixando o GTA aqui em casa. É 50 GB, tá bem demorado. Claro que eu não deixei baixando o dia inteiro, né. Teve hora que eu desliguei o videogame e tal. Mas tá 3 dias já baixando, 3 ou 2 dias, não sei. Não sei que dia que vai tá sendo esse vídeo. Mas mesmo assim tá demorando pra caramba. O AW também ainda não baixou. Então tá bem complicado, por isso que não tá tendo vídeo. Tô fazendo o download dos jogos pra eu poder tá trazendo pra vocês. E como eu só tenho uma TV e tals, então sempre quando eu vou trocar de console, por exemplo, pra jogar no Play 3 agora. Cara, eu tenho que tá trocando todos os cabos e tal. Então eu decidi não gravar essa semana. Mas pra não deixar vocês sem vídeo, eu comecei uma nova série aí do Momento Nostalgia. Que é a série que eu tô trazendo aí em jogos de Super Nintendo. Tem uma galera aí que falou pra mim não trazer esses vídeos e tal. Galera, eu tenho que trazer o vídeo, cara, pra não deixar vocês se esquecerem de mim, cara. Se você não quer ver esses vídeos antigos e tal, cara, simplesmente não assiste, velho. Fico um pouco triste com os comentários de alguns aí nos vídeos do Momento Nostalgia. Eu respeito a tua opinião de porque tu tá aqui pra ver COD, claro, né. O canal sempre vai ser focado em COD, galera. Mas eu tô trazendo esses vídeos só pra não deixar vocês sem vídeo. Então como eu falei, é por causa do Play 4 que eu não tô trazendo. E também queria falar, galera, que agora a partir de segunda-feira o canal vai voltar ao normal com os vídeos de COD. Então fiquem tranquilos, galera. Até a segunda-feira eu ainda vou continuar trazendo os vídeos de Nostalgia aí do Super Nintendo. Se você não quiser assistir, tudo bem. Não assiste. Só não precisa entrar em conflito de eu estar trazendo isso pro canal, ficar brabo e tal. É simplesmente pra eu não deixar vocês sem vídeo. E tem galera que gosta também, beleza? Então respeito a opinião de todo mundo e tal. O vídeo era pra esclarecer isso aí. E outro esclarecimento que eu vou fazer pra vocês. Tem muitos inscritos perguntando se eu vou abandonar o Playstation 3. Calma, galera. Eu não vou abandonar o Playstation 3. Como eu falei, segunda-feira volta ao normal o canal. Então vai voltar vídeo de Black Ops 2 no canal. Vídeo de todos os CODs da antiga geração. Vão voltar. Então fiquem tranquilos. Galera que não tem Playstation 4 ainda. Fica tranquilos que eu ainda vou jogar no Playstation 3. Porque Playstation 3 tem mais CODs, né, cara? Por enquanto, no Playstation 4 eu só tô com a W. Ainda não lançou o Black Ops 3. E outra pergunta que vocês têm me perguntado também. Se quando lançar o Black Ops 3 eu vou parar de trazer BO2. Cara, se eu gostar do jogo, sim. Mas não 100%, tá, galera? Eu não vou parar de postar Black Ops 2. Mas com certeza vai diminuir. Se eu gostar do jogo, se vocês também gostarem do jogo, se vocês gostarem, se o feedback de vocês do Black Ops 3 for bom nos vídeos. Aí eu vou ter que dar prioridade pra Black Ops 3, que é o COD do ano. Mas não vai parar os CODs antigos, beleza? Acho que esclareci todas as dúvidas de vocês. Se você tiver mais alguma dúvida, não se esqueça de comentar aqui embaixo que eu vou te responder, beleza? Todas as dúvidas que você tiver, deixe nos comentários que eu estarei respondendo. E eu vou continuar então aí até domingo aí, que vai ser o dia antes de segunda, né? Com certeza, né, cara? Até domingo aí eu vou estar trazendo o momento nostalgia. Que é eu jogando aí jogos de Super Nintendo, beleza? Vocês podem deixar nos comentários também, lá dos episódios dessa série, os jogos de Super Nintendo que vocês querem que eu traga, beleza? Então no mais era isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, já sabem, deixem aquele like, favoritos pra ajudar na ligação do vídeo e do canal. E me deixem um comentário se acharam desse vídeo. E se você tiver alguma dúvida, comente também, beleza? Então no mais era isso, vou me despedindo por aqui. Falou, até mais e... Fui!